Mano, o gandula do Palmeiras entrou na mente dos caras do São Paulo E você confere tudo no vídeo de hoje Só não esquece de encher esse vídeo de like Aproveita e já se inscreve pra não perder nenhuma novidade Todo mundo tá ligado na treta que aconteceu no final do jogo entre São Paulo e Palmeiras Mas nem todo mundo sabia que a confusão toda começou por conta de um gandula, meus amigos É isso mesmo, o cara viu o Luciano comemorar o gol chutando a bandeirinha do Palmeiras E ficou revoltado com essa comemoração No final do jogo, claro que o bicho pegou Primeiro, saca só como foi a comemoração do Luciano provocando a torcida do Palmeiras E repare na reação do gandula logo ao fundo do vídeo O erro do Luciano foi fazer isso justamente na frente do cara Saca só Gol Vamos São Paulo Vamos São Paulo Luciano empata o jogo para o Tricolor aqui no Allianz Vem do banco de reservas para fazer a diferença O artilheiro do time do campeonato brasileiro aparece mais uma Pois é, foi esse cara aí que começou toda a confusão no clássico Depois do apito final, o cara simplesmente alugou um triplex na mente dos jogadores do São Paulo Antes de você ver o momento em que o Gandula iniciou a treta Saca só alguns momentos dessa confusão toda no clássico entre São Paulo e Palmeiras Atenção ao seu bloco, o vaso de campo aqui no que eu deixo de ver Silvão ingressando a bicheta e escolha o banco Respeite-me, levite sua recusão em lugar e com os policiais camadas E falo de Eles têm um discurso de oficial deles, e enfatiza-me um abrigo Eopa de estes trabalhos E nem se enfatiza-me, eufen feature website O mandioque ou vamos superar O minimizing o veículo e pelo元bro Estão cres fascina Eu confia-me e a fiel Mas se afirme tantoia Amém. 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 Agora olha só qual foi o momento em que o Gandula iniciou a treta entre os jogadores dentro do gramado do Allianz Parque. O cara conseguiu fazer tudo isso acontecer. Agora diz aí nos comentários o que você acha que esse cara falou para deixar os jogadores do São Paulo tão revoltados. Saca só. Amém. 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 O Gandula que fica atrás do gol defendido pelo Everton. Ele sendo contido agora pelo Richard Rios com a fusão dele. O jogador do São Paulo. Amém. 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 Amém.